O governo decidiu retirar apoio dos grupos que beneficiam do programa autoemprego, que não tiveram sucesso. A política da Secretaria de Estado de Formação Profissional e Emprego de estabelecer o programa autoemprego é para reduzir a taxa de desemprego em Timor-Leste. A CIFOP alocou anualmente a cada grupo beneficiário 500 dólares americanos. Porém, em 2019, a entidade retirou apoio de alguns grupos que beneficiam do programa, mas que não tiveram sucesso ou efetuaram maus gastos. Sim, um ou dois grupos já tem, um ou dois grupos, se for precisar de recolher material que foi apoiado por este grupo, porque este grupo não andava, mas outro grupo que já é identificado ainda não. Mas o nosso gabinete de inspecção e auditoria interna já faz uma inspecção e auditoria para este grupo. E no caso de não andar bem, vamos relatar esta informação ao autoridade competente para processar conforme a lei que é vigente em Timor-Leste. A medida vai manter pelo que a Secretaria está a proceder à inspecção para identificar se os beneficiários utilizam mesmo as verbas disponibilizadas para financiar a atividade. Sim, a maior parte deste programa com resultados muito bem, porque alguns grupos que já deu oportunidade de emprego para outros Timor-Leste em sua residência, em sua municipalidade. Eu vou dar exemplo, um grupo sobre carpintaria em Viqueque e automotivo e também algum grupo na área de indústria e agricultura em Maliana. E já tem mais muitos senhores municipalistas que já foram realizados este programa bem com o resultado que é apoiar as metas da CFOPE como se diz, criação como serviço para reduzir a taxa de desemprego que nós temos. Em 2020, devido à situação epidemiológica e orçamento, a CFOPE apoiou apenas três grupos. Entretanto, a CFOPE apoiará este ano cinco grupos de autoemprego. Para tal, os grupos devem concorrer às vagas disponibilizadas. Ernestina Gui e Agostinho Neno na reportagem. Ernestina Gui e Agostinho Neno na reportagem.